O autoritarismo, politicamente correto e a distorção de valores morais têm destruído o Reino Unido. Graças aos ideais marxistas professados governo trabalhista, a Inglaterra está virando um verdadeiro comunistão. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O primeiro-ministro do Reino Unido quer mesmo ser o candidato favorito ao posto de maior ditador comunista da Europa. Keir Starmer tem feito de tudo para receber a medalha do Partido Socialista. Pena que Stalin já não pode entregá-la. O dito ator está tão preocupado em prender inocentes que criticam e contestam seu governo que tem soltado os verdadeiros criminosos para diminuir a supernotação nas prisões. É isso que o Estado moderno faz por você, coloca as pessoas de bem na cadeia e deixa o lumpenproletariado às soltas para apoiar o regime. No dia 10, agora de setembro, cerca de 1.700 presos condenados por crimes considerados de menor gravidade foram liberados. Esses detentos já haviam cumprido ao menos 40% de suas penas e agora estão respirando o ar da liberdade. Até o momento, os presos que foram condenados por crimes mais graves como violência doméstica, terrorismo e violência sexual continuam presos. Essa medida de liberação de parte dos presos foi a solução encontrada após o número de prisioneiros em presídios tanto na Inglaterra quanto no País de Gales, alcançaram o recorde de 88.521 pessoas nesse início de setembro. Isso sim é que é encarceramento em massa, no caso de pobres inocentes, pessoas pacíficas que ousaram questionar ordens do alto escalão da máfia estatal. E adivinha qual foi o fator responsável por esse aumento no número de presos? De acordo com o ditadorzinho do Reino Unido, foram as prisões realizadas durante os protestos anti-migração, que na verdade se tratam de uma legítima revolta popular após o assassinato brutal de três crianças inocentes. Nós tratamos esse caso no vídeo, onda de protestos e revolta do povo britânico após a tragédia com crianças. O link encontra-se na descrição. Veja lá nossa famosa visão libertária sobre o caso em específico. Agora, veja como a ilha britânica se tornou uma ilha de contradição. Se você roubar o iPhone de alguém, poderá ser solto antes de cumprir a pena, já que seu lugar na cadeia deverá ser ocupado por um cidadão que ousou fazer um protesto contra políticas irresponsáveis de imigração. São essas coisas que o Estado faz por você. A liberação em massa de criminosos de uma vulga baixa periculosidade gerou muita controvérsia na população, além de revolta por parte das vítimas dos criminosos soltos. É bem provável que esses bandidos se sintam impunes e voltem a cometer seus crimes, já que agora sabem que não há mais justiça no Reino Unido. Pois é, de baixa periculosidade, o inferno está cheio. Nicole Jacobs, comissária para a violência doméstica, e Ellen Neulow, comissária das vítimas de crimes, fizeram críticas medidas que liberaram milhares de presos. Elas disseram ser lamentável que o governo não tenha sequer comunicado às vítimas sobre a liberação dos criminosos, e também alertaram sobre os perigos que essas decisões podem acarretar. A desculpa oficial do Partido Trabalhista é que essa medida, na verdade, se trata de uma ação emergencial, que visa impedir o que consideram como colapso do sistema judicial. Mas, na verdade, nós sabemos que esse governo autoritário, imoral e ilegítimo, usa mais esse caso para avançar sua agenda autoritária, aumentando o controle sobre a população, ao espalhar o medo e disseminar a divisão da sociedade. De acordo com o chefe do sistema prisional do Reino Unido, Charlie Taylor, o governo não tinha opção, já que a situação das prisões chegou num ponto tão crítico, que ele o comparou com uma banheira prestes a transbordar. Ah, coitadinho. Praticamente esse mafioso foi obrigado a tomar uma decisão que não lhe agradava, quando sabemos que é exatamente o oposto disso. Esses bandidos do colarinho branco se riem a todo instante em que conseguem avançar sua agenda anti-humana. O chefe do sistema prisional ainda assegurou que, caso os prisioneiros libertos voltem a cometer novos crimes, serão presos de novo. Acontece, meu caro, que será preciso que novas vítimas sejam feitas e talvez vidas sejam destruídas para que esses bandidos finalmente voltem para onde não deveriam ter sequer saído. Esse é o conceito de justiça para essa agenda, no qual o verdadeiro conceito de justiça não interessa. É óbvio que muitos criminosos ali estão dispostos a matar inocentes por causa de um celular, e casos assim vemos aos montes no Brasil. A pergunta que fica é, se alguém morrer nesse cenário de casos, ou perder um bem valioso, os imbecis do Partido Trabalhista irão assumir a responsabilidade? Ou irão argumentar, como os nossos esquerdistas latino-americanos, que esses criminosos são apenas vítimas da sociedade? Bem, a resposta para essa pergunta não é nada além de óbvia para qualquer pessoa com dois neurônios, já que basta apenas uma leitura nua e crua da realidade atual das coisas. Sabemos que nos locais onde a esquerda alcança o poder, rapidamente são corroídos a ordem, o senso de justiça e o padrão moral vigente na sociedade. Estados americanos, como a Califórnia, estão se tornando um hospício a céu aberto, e a taxa de criminalidade aumentou drasticamente, especialmente porque roubar mercadorias no valor de até 950 dólares se tornou apenas uma contravenção, praticamente sem penalidade. E ainda, ai de você se tentar impedir nossa pobre vítima da sociedade a tomar o que lhe falta. E lhe falta por culpa do capitalismo, é claro. Outra coisa que acontece nesses estados dominados por políticos progressistas é o financiamento de desempregados, moradores de ruas ou mães solteiras, o que só aumenta pessoas nessa situação. Como afirma Mises, toda subvenção estatal entra como estímulo no mercado. Então, Bolsa Família é um estímulo à vagabundagem. Pensões são estímulos ao abandono de parentes. Leis feministas são estímulos ao divórcio. E cadeia ao cidadão comum é um estímulo à obediência. Mas não se preocupe. Orwell, em 1984, já dizia Obediência é liberdade. Infelizmente, algumas pessoas teimam em apoiar políticos de esquerda, mesmo frente aos casos, a pobreza e a injustiça que se instaura em seus governos corruptos e perversos. E que lançam tentáculos e moluscos sobre todos os ramos da sociedade. Um exemplo da sanha ditatorial e da necessidade de se criar bodes expiatórios e inimigos do Partido Trabalhista, se trata de uma proposta apresentada agora em agosto, cuja ideia é combater o que eles chamam de extremismo. E a solução que os mafiosos apresentaram é equiparar a misoginia ao extremismo. Se prestarem atenção, são dois termos que podem ser usados de acordo com a conveniência para censurar pessoas, assidiar dissidentes do regime e criar novos inimigos a serem combatidos. E assim voltamos ao 1984 de Orwell. A secretária do interior, Yvette Cooper, anunciou que o governo britânico deu início a uma revisão das medidas de combate ao extremismo, que tem como objetivo preencher o que ela chamou de lacunas do sistema atual, que está desatualizado. Segundo Cooper, essa avaliação provavelmente será concluída até o mês de outubro, e levará em conta o que ela chama de ascensão do extremismo islâmico e de extrema-direita, e outras tendências ideológicas. Os políticos do Partido Trabalhista têm argumentado que essas ideias ganharam apoio nos últimos anos no Reino Unido, sobretudo a misoginia extrema. Claro que qualquer tipo de violência contra a mulher é algo criminoso e deve ser abominado por qualquer pessoa sã. Mas será mesmo o ser necessário ficar criando novas políticas sem a apresentação de soluções claras? Na verdade, esse caso parece ser aquele de porteiro aberto. Vai passar o boi da misoginia e aí aproveitam para passar toda a boiada socialista. Até porque sabemos que todo governo liderado pela esquerda adora desarmar as pessoas, mas só as que seguem as leis, assim se tornando vítimas em defesa dos criminosos que o governo alega combater. A verdade é que governos de todo o mundo amam criar novos problemas e crises emergenciais para ter novos inimigos a combater e tentar, de alguma forma, ganhar apoio popular em suas novas empreitadas. E isso acaba dando mais poder e legitimidade ao Estado para controlar nossa vida e adotar políticas cada vez mais invasivas bancadas com o dinheiro público. É a estratégia descrita por Robert Higgs no seu Crisis and Leviathan. É provável que o governo vermelho inglês crie um novo departamento focado apenas em combater a misoginia extrema, o que irá exigir novas contratações de funcionários e burocratas que aí ganham uma boquinha no Estado e tratam de fazer que a misoginia só aumente, tendo assim seu orçamento engordado ano a ano. Lembre-se de Mises. Ações do governo influenciam comportamentos na sociedade. Enquanto isso, podem apostar. As mulheres britânicas continuarão totalmente desarmadas e vulneráveis, dependendo da incompetente polícia do país. Se você é mulher e deposita sua segurança no Estado, prepare-se. Você vai ficar sem segurança, sem família, sem liberdade e sem filhos. Uma das justificativas daqueles que apoiam essas medidas para Cuba combater a misoginia é que todo ano mais de 2 milhões de pessoas são vítimas desse tipo de crime na Inglaterra e no país de Gales, segundo uma estimativa do relatório do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Por outro lado, o jornalista e escritor Peter Lloyd chegou a dizer no debate que a nova medida, se for realmente aplicada, se tornaria o que chamou de um ataque orwelliano à liberdade de expressão e uma atitude completamente sexista do governo trabalhista. Lloyd, que defende que o problema do terrorismo é muito mais ameaçador ao povo britânico que a misoginia, disse em suas palavras o seguinte, abre aspas, Em primeiro lugar, por que somente a misoginia deve ser classificada como crime de ódio? Por que não a misandria? De acordo com a ONS, Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, na sigla em inglês, os homens são 70% das vítimas de homicídio ano após ano, mas não há iniciativas do governo para lidar com isso. Isso é sexista, é outro exemplo da justiça de dois pesos, duas medidas, fecha aspas. O argumento do jornalista apenas nos prova que o governo usa medidas aparentemente bonitas para criar segregação entre homens e mulheres e tentar de alguma forma corrigir apenas parte do problema da violência. O que os pagadores de impostos do Reino Unido deveriam se perguntar é como o sistema de segurança público tem sido tão caro e ineficiente, apesar dos impostos usados para financiá-lo. Outras vozes também têm colocado em xeque essa medida que apenas visa combater a misoginia, já que existe uma legislação em vigor que tem capacidade de combater a violência contra a mulher no Reino Unido. Anne Whitecomb, que é a porta-voz de assuntos internos do partido Reform UK, um partido de direita nacionalista britânico, declarou ao jornal The Telegraph que vê o plano Cooper como desnecessário. Ela criticou os trabalhistas que, ao seu ver, deveriam focar em aplicar as leis já existentes e parar de tentar criar novos crimes, o que na prática não resolve o problema pela causa. Segundo ela, qualquer tipo de violência contra mulheres e meninas já é crime grave, e mesmo que emprega misoginia já é considerado criminoso no Reino Unido. Então, o que fazem os socialistas de plantão? Usam a misoginia como uma cortina de fumaça para avançar mais pontos da sua agenda nefasta que vê tudo como luta de classes. Sabemos muito bem que a esquerda ama usar termos que abrem margem para subjetividade, assim, chantageiam e ameaçam seus adversários políticos. Claro que qualquer membro da direita logo será rotulado como um misógino extremista no momento em que ele criticar de forma incisiva uma política mulher ou tiver um bate-boca com sua esposa. Mas se isso for feito por um político de esquerda, toda a turminha do amor logo aparece das catacumbas para passar pano. Estamos cansados de ver esse modus operandi dos alegados guardiões da moral e da virtude, que não passam de um bando de hipócritas. O que deve ser levantado no debate público britânico é sobre as penas que os criminosos na ilha, sejam eles agressores de mulher ou não, recebem após cometerem seus crimes. Quanto maior as penas, maior é o incentivo para a concórdia e o bem-estar. Mas o que a esquerda defende mesmo é o desencarceramento de bandidos reais. Para continuar nesse assunto, veja agora uma iniciativa contra o crime que deu certo no vídeo que o Naíbe Bukele toma posse. Afinal, ele é ditador ou visionário? O link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Este artigo foi sugerido por Liberdade Econômica é Tudo, escrito por Historiador Libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!